Falando de personalização, a gente tem as estampas, então aqui a gente tem um modelo, este é silk screen, ele é um silk screen chamado cromia, quadricromia, onde a gente consegue passar para o tecido uma imagem bem colorida, por isso é uma fotografia, a gente consegue fazer os fotolitos, as telas, no processo serigráfico, estampar na camiseta, os dois processos na mesma estampa, nós temos o processo de cromia aqui, onde tem bem colorido, e onde está os desenhos, os escritos aqui que a gente chama de chapado, é o silk screen comum, uma malha PV, uma PV, mas poderia ser no algodão, no dry, exatamente, esse processo é bem legal, a gente consegue transformar pelo processo serigráfico, uma imagem e passar ela para a camiseta. Do bordado, né, bordados diferentes, você pode ter imagens, pode ter escrito, aqui no caso, essa camisa é um pouco mais personalizada, ela tem umas faixas aqui, o silk screen também fica bom na polo, mas o bordado, ele deixa a peça um pouco mais requintada, digamos assim. É um outro processo de impressão, né? De impressão, exatamente, esse é o chamado sublimação. A impressão no papel, depois transfere a quente para o tecido, isso aqui é uma malha dry, né, 100% poliéster, onde a gente consegue fazer a sublimação aqui. Acho que 100% do material esportivo hoje está sendo feito com essa técnica aqui. Bacana. E aqui você também tem uma composição, né, que aqui você tem o sublimado e aqui você tem as costas, a serigrafia, o silk comum. A estampa fica com um toque, nós chamamos de toque zero. Ela fica fundida no tecido mesmo. É, é bem, bem interessante, interessante. Mauri, obrigado oficialmente por você ter nos ajudado por todo esse período que é nossa parceria com o Instituto. A estampa fica 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 com o Instituto. Obrigado.